O Júnior aprou, ao invés de um combate limpo na bola, ele acabou fazendo falta no jogador do Icasa Pitbull dentro da área. E olha que Icasa pelo andar do jogo, pelo movimento do jogo, está precisando, ou estava precisando de um presente desse. Olha o pênalti. E olha o pênalti, atenção, correu para a bola, bateu para o gol e o gol! Gol do Icasa, empata o jogo, o time Casiano empata o jogo, o time de Juazeiro do Norte, Ayrton, camisa número 3 me parece. O gol do time do Icasa, cobrança no lado direito, indefensável Jefferson, ainda foi nela, ainda buscou, ainda no canto direito, caiu para pegar, mas não deu para ele, gol do Pitbull, camisa número 9. É gol do time do Icasa, empata o time do Icasa, aqui no estádio Domingão, portanto. Um para a representação do Icasa, um para a representação do Horizonte na cobrança de pênalti.